É isso mesmo, aqui seu Mark, deixa um salve pra galera de casa. Oh, cadê a câmera aqui? Tem quatro câmeras, uma, duas, três e a do DJ quatro. Estão me sentindo no Amaury Junior, sabe rapaziada? Muito boa noite pra geral, cheguei aqui parecendo um estudante de medicina hoje, pra enxergar melhor meu adversário, vamo. É isso mesmo. Ímpar. Par. Ixi, não ganho em popar nem fudendo. Você começa? Vini versus Krauk. Vini começa! DJ do França! DJ do França! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sougue! Viu o que mais queora? Sougue! Esse é o Kralki, sem desfalque Arki, que é batalha contra o vim e as consequências Arki, você é o Ali, Ali Esqueceram do seu albingo, esqueceram do Macari Kralki, eu te bato porque você é moleque É Kralki, quebro suas costelas, então é crack Clique, cleque, aqui você não racha Na verdade é cream cracker, toma bolacha na cara Aí ele vem falar do meu álbum, você se fudeu Esqueceram como? Você sabe o nome Você não esqueceu, tá ligado, então é foda Vou postar no Instagram, hashtag chateado Tenho que espancar meu fã, mas agora beleza Agora ser memeógrafo, te bato, tiro foto Te dou uma peita e um autógrafo Mas agora mano, eu vou só te espancar Porque eu tô enferrujado, mas eu vim desenferrujar Pode pá, me dá o autógrafo, seu rap é o cúmulo Eu vou autografar o meu nome lá no seu túmulo Sem maldade, não sou fã de um cara sem qualidade Os visualizes do seu clipe parecem até gif do whatsapp Tudo bem, até porque o whatsapp é famoso Mas eu tenho meu trampo, você não tem, é horroroso Até porque pra mim você é um escroto Eu tenho meu trampo, tô bem, não falo do trampo dos outros Pode pá, mas a rima não é por like Meu mano, eu tenho talento, eu só não tenho hype Mas tá tranquilo que eu faço a rima, a língua cê dobra Parceiro, dedicação eu tenho, talento de sobra Dedicação é o caralho, eu vou na batida Agora há pouco você tava cuidando da minha vida Você não tem hype, já deu pra entender Enquanto no olhar pro próprio trampo cê nunca vai ter Que cuidar da sua vida, tru A rima não é escassa, isso é batalha Eu te ataco, não quer ouvir, volta pra casa Entendeu a parada, meu parça? Não reclama, mas te ataco na rima E não se tem nada da fama Mas eu volto pra casa se eu quiser Porque você não manda em mim Tá ligado? Sem ninguém agora eu vou causar o seu fim Cê falou do meu trampo, cê tá ligado Seu cone falou de mim pra caralho E só hoje eu fui saber seu nome E aí, Alvinha? O bicho tá pegando o primeiro round dessa batalha sanguínea E aí, rapaziada? Vou passar aquela visão sincera, certo? Aqui embaixo da tela aqui, ó Vai ter a votação, certo? A enquete Quem acha que Vini ganhou, vota Vini Quem acha que Krauk ganhou, vota Krauk Enquanto tem a votação, do lado direito aqui do Bob Tem um QR Code, certo? Lança aquele pix pros campeão Quem quiser fortalecer aí Quem tiver sobrando, não quiser fazer a braba Krauk no Susan, passaram 500 contos pro campeão lá Semana passada o Krauk doou quentão, mano Kant doou também Geral doana, então Hoje eu vim recuperar os 500 do Kant agora E cobrar com juros E aí? E aí? Vamos que vamos, a votação tá rolando Espero que vocês estejam gostando dessa batalha Posso deixar um abraço aqui, por enquanto? Hoje é aniversário da Clara, filha do MB, mano Clarinha Um beijo, Clarinha Te amo Feliz aniversário Vou dar meu melhor aqui por você, linda Ela é maravilhosa Salve, salve, Clarinha E salve, MB Tamo junto, galinha velha Salve, nosso parceiro Márcio Branco, MB Zica na balaxita, moleque doido Zica mesmo É nóis Valeu demais E aí? Como que tá a votação? 1 a 0, Krauk Satisfação Terminou, começa Mata, 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 mata Ok, hey, 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 hey Eu chapo de flow, faço meu show Por isso que aqui eu tomo um porra Essa fase aqui Fodir, mata, mata Eu mato você É só morre e morre Mano, tá ligado aqui? Você tá moscando Prova como aqui você tá fanguando Até porque você falou do meu trampo Agora você já tá se enganando Faz mó cota que eu rimo, meu mano Você sabe, mudando o clima Eu fico um ano sem rimar E eles não mudam a rima Tá ligado, meu mano Assim pra mim você é um bosta Se esforça pra eu pelo menos Poder mudar minhas respostas Para, mano, que eu te bato agora Na batalha Você sabe que eu vou representando Essa base Como que tu fala É mata, mata Te mato agora Não passar de fase Ô, meu parça Para que eu faça o freestyle Você tá ligado, meu mano Que é sério, bro Você me mata Eu renasço tipo zumbi Daqui a pouco Truta Pega o seu cérebro Assim que a gente faz, meu parceiro Você não entende Eu faço rap Eu vou que vou Eu dou show Eu não mudo a rima Legal, passa cinco anos E você não muda o flow É sempre mesmo Flow pausado Faço rap Gente, ele faz o flow pausado Só que aqui na batalha, mano Eu pauso sua mente Tá ligado, né, meu mano Você tá muito perdido Se eu ganho com o mesmo flow Se eu mudar Você tá fudido Tá ligado, então Repara Que a rima é rara Eu sigo na fita Pausando, parando Voltando e spank esse cara Yo, para com isso que eu te bato Vou mandando verso Truta que é improvisado Nunca é decorado Mudo o flow Muda a rima Que se foda Eu sou ouvindo E sempre tô preparado Essa que é a parada Meu parceiro Eu faço flow Tá ligado, mano? A rima não é uma lesma Só que na verdade Isso é punha de novo Truta e a derrota Vai ser a mesma Preparado pra quê? Mano, não posso mais entender Preparado pra apanhar Roubar meu cérebro Pra aprender Tá ligado, mano? Esse é o melhor adversário Que na batalha tem Ele mesmo se ataca Quer roubar o meu cérebro Porque assumiu que não tem Para com isso que eu faço Freestyle, meu mano Você sabe que agora Amparo, não comparo Roubei seu cérebro E lá só tinha nome de carro Que é o que você só fala Nas músicas Sem maldade Rima pra plateia Não, sem plateia Mas a rima é lúdica E quando tem meu cérebro Só tem ideia De HB20 Monstra Mano, eu vou até o fim Daqui a pouco Lamborghini Enquanto você ainda fala de mim Cala a boca, né, meu mano? Tá ligado, pede desculpa Cê sabe muito do tempo Pra quem critica Tanta chu que cê escuta De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botaram fé Mas agora cê apanha De BMW Monstra Mas de 100k na conta Só que agora Você toma porrada Que eu vou deixar Sua cara tonta Uiê 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 Muito bom isso aqui, velho Muito bom, velho É disso que o Brasil gosta, meus amigos Ai, que saudade que eu tava, velho Que saudade que eu tava disso aqui, velho Fala aí, Kral Que tá reagindo às batalhas Todo dia, né, mano? Todo dia Não, eu falei lá Eu tô reagindo às batalhas todo dia Lá no meu canal da Twitch Inclusive, segue lá Kral, que é MC Amanhã tem live E eu falei, mano Que o bagulho me despertou uma vontade Que já tinha meio que Dado uma descansada em mim E eu vou tentar o nacional de novo, mano E eu tô aqui hoje E eu tô aqui hoje Porque hoje é o começo dessa fase Que eu vou tentar o nacional de novo E eu vou colar sempre que der Pra eu treinar, pra eu me esforçar Pra eu pôr os neurônios pra pensar Porque se eu já cheguei lá uma vez, mano Eu sei o caminho E eu vou trazer esse caminho de novo Consertar os erros Porque, mano, eu tenho um sonho de ganhar o nacional E eu vou me esforçar E é isso Aê, galera Notícia brava aí De primeira mão pra vocês, hein E aí, Bob 10 caras de pessoa no chat aí, ó Bateu 10 mil 10 mil na live hoje, hein, galera Muito obrigado a todo mundo Que tá na transmissão Chuva de pogue nessa desgreta E aí, bora bater 11, 12, fih Vambora, compartilha a live geral aí, fih Esquece Ai, ai, ai Ó, aqui no chat aqui E a galera pediu o terceiro round Ok Pogue E aí, chat Muito pogue agora, muito pogue É bate e volta Dois versos pra cada um Meus amigos Se preparem, MCs Do França Sorta a brava Crau que começa Chuva de pogue Eita danado Tirou 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 É gril, hein Ok É gril, hein É gril É batada Bate e volta Um ataque Eu tu responde E a galera Quer o quê? Sou gay E a batalha Pode em volta Um ataque Eu tu responde E a galera Quer o quê? Sou gay Então olha pra mim Tá ligado Mano Que não tem zoeira Hoje você vai cair Aqui na bomboneira Porque não vai ter bombom Aqui é só flow e som Não ri pra mim Não que eu te mando Pro Teleton Caralho, meu mano Eu te bato na base Você sabe, meu mano Que eu faço a levada Perdeu o segundo round Tirou até o Jaque Pra mostrar a camisa Do Bocajulis e mandar uma decorada Sem maldade Eu faço o freestyle Você tá ligado Mano, não com a sua Volta pra lá, bomboneira Futebol de quebrada Eu te quebro na rua Ah, quebra porra nenhuma, mano Tá ligado Que você já perde Vem pagar de futebolista Com essa sua cara de nerd Tá brincando Tá ligado Olha só, pode parra Você não gostou Da minha camisa Você é meu fã Achei que você ia gostar Eu gostei Muito legal Da hora peita Da hora o logo Eu sou nerd dentro do futebol Meu mano Eu sou tipo o Tite Armando o jogo Você não entendeu Eu te espanco Mano, eu faço o meu freestyle E você tá ligado Sua mente tá em branco Eu te espanco Volta pro banco Porque eu virei O jogador desse campo Ele é tipo o Tite Tá ligado, mano Olha só Só que nessa eu te derrubo Mano, igual dominó Dududududududududududu É melhor separar Você é o Tite Titi-titi Louco de ratatá Não é de ratatá Toma ratatá Rima metralhadora Você tá ligado Que eu faço freestyle Se prepara aqui Agora é voadora Eu faço o meu freestyle O krau que vira Feguês Efeito dominó Eu mato o MC um de cada vez Mata ninguém Tá ligado Você é fraco É engraçado Pensando bem Todo mundo morre aqui Eu mato ser de inveja e você me mata de rir Eu não te mato não Vou rimando meu mano sem truque Começou a mandar as frases decoradas do Facebook Você disse que tem graça Mano eu vou fluindo Me chame MC Coringa Truta Eu te mato sorrindo Ah tá Essa rima que a Asi mandou Vida partida meus amigos da Rede BDA Ai 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 É agora A decisão Da segunda batalha desta noite Krauk MC no ataque Vini MC na resposta E você de casa decide Quem levou essa bodega Doações Doações Gente Faça doações pros campeão Tá ligado mano É pros campeão Né mano Tá ligado Porque vocês também são campeão E ai Eu vou anunciar o nome de cada um Que tá fazendo doação aqui agora Deixa eu atualizar aqui Que a internet Que a internet não tá funcionando muito bem no celular do meu amigo Aqui não Tá doido aqui no chat É sério Devolveu no GTA esse safado Eu quero na vida real O Kant devolveu aí Ah então eu vi Puta agora fodeu Aí se eu for campeão Aí semana que vem eu tô que doar de novo Aí vai ficar passando esses 500 de um pra outro Ninguém gasta esse dinheiro Bruno Souza Lopes Vugo Kant Acabou de doar 500 reais Ei Kant Obrigado de coração meu querido Quero ver você vir aqui arrepiar o bagulho Patrícia Franciosa Patrícia Franciosa e Gomes é minha prima Ó aí Ó Pati Um beijo no coração Solteira ela ou Bob? Ela é casada pai Ah puta É isso Casada pai Respeita Não eu só perguntei Tô brincando Vazou vazou Luiz Gustavo É zoeira É zoeira Pelo amor de Deus O Kral que tá casado também gente Tô brincando Eu terminei Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Eita Putão romântico Tá Putão romântico Tá nas pistas Família Jesus Luiz Gustavo Fernandinho Ferdinando Silva Muito obrigado Igor Almeida Lavrador Obrigado Igor Felipe Henrique Lopes Meu irmão Fê Obrigado Fê Mais uma semana junto Adriano Palmeira Tamo junto Igor Silva de Andrade José Henrique Medeiros Barcelos Henrique Vinícius Oenin Maiara Barreto Mais uma semana com nós Adriano Aparecido Matheus Leite Serra Renan Gomes de Andrade Ó Depois eu tenho que anunciar Esse aqui hein Tenho que anunciar Todo mundo Vamos lá gente Eita E aí O que que aconteceu gente O que que você acha Quem A galera de casa foi Kral Que próxima fase Aí mano Na moral Só um recadinho Cinco segundos Fazer a DC Alvini Mano O moleque é brabo Já ganhou várias batalhas do Vila É parceiro do Fê Que é meu parceiro também Se o moleque tem futuro Vocês vão ver ele ganhar muita batalha ainda Aí depois que eu ganhar o nacional Ele ganha o próximo Tamo junto É nóis Valeu aí família Tamo junto Que assistiu aí Valeu demais Valeu demais O Dizinho Você é brabo É nóis mano Que batalha hein Que batalha hein Que batalha hein Dois números Tchau 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 Tchau